Você tem sonhos ou desejos? Saber a diferença entre eles vai tornar sua vida mais feliz. Venha numa jornada rumo a sua felicidade com o padre Márcio Tadeu. Vou satisfazer algo que as pessoas sempre pediram pra mim. Padre, conversa um pouquinho mais comigo, vem em casa, faz parte um pouco da minha vida. Conversar dos nossos problemas é uma coisa que a gente não fala muito. Um conteúdo incrível, inédito e totalmente exclusivo para você acessar quando e quantas vezes quiser. Eu te convido a vir comigo nessa aventura. Essas aulas não serão aulas, serão encontros. Inscreva-se agora mesmo pelo site www.redevida.com.br Barra Padre Márcio ou envie uma mensagem para 11-99274-2295 Vamos comigo nessa aventura? Essa aventura também vai ser pra mim. Uma aventura de, na liberdade, descobrir os nossos desejos e a máxima potência e felicidade que podemos desenvolver. Participe! Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu. Uma feliz Páscoa. Estamos vivendo o contexto da oitava da Páscoa, ecoando aquele domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. E é motivo de alegria para cada um de nós podermos nos encontrar. Aqui no Santuário da Vida, o local em que nós vivenciamos também este momento de graça no Canal da Família, que é justamente a novena dos filhos e filhas de São José. Hoje nós queremos rezar de modo especial por quem já viveu a vida, tem muita experiência para partilhar conosco, rezar pela saúde dos nossos idosos, pelo exemplo que ele nos dá. E se você tem um pedido especial, basta nos ligar. 0 operadora 11 4200 8080 ou nosso WhatsApp exclusivo, hein? 11 é o DDD 9300 9065. Bora iniciar a nossa novena. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos envoltamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quarto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossos idosos. A Páscoa de Jesus é a nossa Páscoa, ressuscitados nós somos. E nele nós fazemos essa experiência de amor e de vida. Hoje, quarto dia do nosso ciclo novenário, nós colocamos no colinho de São José quem vive a melhor idade, quem já trabalhou bastante, quem tem uma experiência para nos contar, quem de fato vive conosco este momento, por ter a possibilidade de estar em casa tanto às dez e meia, quanto às cinco da tarde. É momento de graça. E eu sei que você da melhor idade é quem mais nos ajuda também nessa missão. Por isso, a nossa gratidão. Antes mesmo de iniciar nosso espírito de oração, nós vamos até os seus nomes. Queremos abençoá-los, abençoá-los à medida em que dizemos, Senhor, obrigado pela providência de Deus que são cada um dos nossos patrocinadores. Bora lá para a nossa urna. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Graça, amor, gratidão. Vamos elevar uma gratidão ao céu. Senhor, obrigado, obrigado, porque através dos homens e mulheres que têm o seu nome aqui guardado nessa urna, São José conseguiu e consegue, ao longo desse mais de um ano, mais de 400 programas, a suprir as nossas necessidades técnicas e nós temos sinais que isso vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque nós somos gratos e nós somos um povo que eleva nosso louvor ao céu pela gratidão. Por isso, eu quero agradecer. Agradecer a bênção que é para nós, lá de Orleans, em Santa Catarina, Maria Salomé Serafim. Obrigado, Maria, porque você é providência de Deus. De Muritiba, na Bahia, a Vanderlita Ribeiro, dos Santos Azevedo. Providência de Deus para nós. Da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ei, meu Rio Grande! Renê Soares Ravalha. Obrigado por ser providência de Deus para nós. Da cidade de Juazeiro, na Bahia, Jonilde Pereira da Silva. Obrigado, Jonilde. Que Deus te abençoe e te guarde. Na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, linda João Pessoa, a Ana Maria de Almeida Soares. Obrigado por ser providência de Deus para nós. É vida, a vida que brota da vida, vida que brota do amor e faz florescer a gratidão e nos unir nessa grande missão de levar a devoção de São José, onde o Papa quer, hein? Voltar a colocar São José ali, ó. Do lado de Nossa Senhora, nessa linda devoção. Não é à toa que a gente está aqui no Santuário da Vida, lugar em que ele foi construído, constituído, cidade dedicada a São José de Botas, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Bom, chega de história, porque trem bom é rezar, nós vamos fazer isso agora. Iniciemos a nossa novena em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Paizinho no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José amado, em vós depositamos a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo o poder junto a Jesus e Maria mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. Impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus A sociedade ocidental, especialmente nos últimos dois séculos, depois de ter romantizado por demais as nossas relações, ela iniciou, especialmente no final da década de 60, início da década de 70, um grande rompimento entre as gerações. visto que estes maquinadores sociais imaginavam que não era mais possível construir uma sociedade que fosse justa, fraterna, sem valorizar por demais as minorias e sem quebrar esse patriarcado que existiu nas famílias até aproximadamente meados do início do século 70. Com o advento da pílula do dia seguinte e tantas outras coisas, essa maquinação se tornou, de fato, uma operação bastante antideísta, ou seja, longe de Deus, esquecendo especialmente que, ao lembrarmos de Deus, nós colocamos também, junto dEle, os valores que nos são universais. A honra pelos mais velhos, o respeito entre as gerações e aquilo que o Papa Francisco até diz, a possibilidade de, de fato, desenvolvermos, através dos diálogos entre as gerações, a própria capacidade humana de se evoluir. Portanto, sem saber, entre aspas, na verdade, nós estamos evoluindo e celebrando a barbárie. Não é à toa que a gente olha para o mundo e vê que depois de dois mil anos de Jesus ter visto, de depois, sei lá, de uma segunda grande guerra mundial, a gente esteja ou esteve à espreita de alguém que pode explodir praticamente o mundo inteiro através de armas, através de irmãos nossos que receberam lá em Hiroshima e Nagasaki aquelas duas bombas e que sofrem marcas até hoje e de tantos e tantos outros povos que, espelhando essa beligerança, essa belicosidade que existe no coração humano, não enfrentam, de fato, a realidade humana a não ser à vista do poder ou das maquinações escondidas que existem por detrás. Amados, quando, de fato, a gente experimenta a fé, a fé é sacramento e sacramento é realidade visível de algo invisível. Nós queremos construir um reino que não é meu. Eu não quero construir um reino onde eu serei o rei ou a rainha, onde eu serei o centro de tudo, egoisticamente falando. Eu quero construir um reino cujo centro seja o próprio Deus, a trindade santa, na qual nós, em Cristo, louvamos ao Pai pela graça do Espírito Santo. esse projeto, de fato, de comunhão, esse projeto de respeito, esse projeto que olha para trás para os mais velhos, sendo meu pai e minha mãe, mas os honra porque eles trouxeram para hoje uma realidade na qual nós, se temos conforto, foi graças ao seu trabalho, às suas pesquisas, aos seus conhecimentos e queremos, muitas vezes, construir algo que parece inusitado, mas que, de fato, não frutifique em nada. Eu nunca vi uma geração tão intensa em que não produz nada para o outro, absolutamente nada para o outro e eu digo pedindo perdão. Não tem dinheiro para comprar nem a sua cueca e nem a sua calcinha e nunca o fizeram e são absolutamente egoístas e acham que sabem tudo. É. Quando a gente chega neste ponto, como já chegamos em outros momentos da nossa história, em vez do ser humano evoluir, ele evolui. E não é só por causa da pandemia que o nosso QI tem diminuído ou o nosso espírito sociológico tem diminuído. é porque, de fato, quem acha que já sabe não tem nada a aprender. E fica a dica. Vamos rezar com São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivesses ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai Amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que a vosso exemplo e sustentá-los com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Estou muito feliz de acompanhar a novena de São José. Foi daí que eu aprendi a rezar. Gosto muito do programa e gosto também do padre Márcio Tadeu. Ele me ensina muitas orações. Fico contente e graças a Deus estou muito bem pelo programa da televisão. E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos, juntos pela vida. Benção do dia. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, eu sei que a maioria das pessoas que rezam comigo agora já passaram dos cinquenta mesmo que os seus cremes os seus cabelos tingidos já tenham escondido a beleza da idade. Tudo bem, eu concordo que elas estão mais belas, eles estão mais belos. Mas eu queria rezar com eles justamente porque eu sei o sofrimento de cada um deles, de cada uma delas diante dos desafios hoje que é viver em sociedade tendo a melhor idade mas sendo questionado nessa melhor idade. Eu quero rezar por aqueles e aquelas em que passando aí dos seus setenta ou oitenta anos veem muitas vezes na televisão aquela ou aquele que diferente de um milhão de dois milhões de pessoas corre uma maratona nessa idade e eles se sentem depressivos por não terem condições mais de fazerem esse tipo de exercício. De fato a sociedade quer empurrar cada vez mais para esses homens e mulheres que cansados estão e merecem o descanso o mundo do trabalho porque cada vez mais a idade sobe mas só aqueles de fato que tem mais condições conseguem manter a muito custo comprometendo grande parte das suas rendas com remédios manter-se razoavelmente saudável. Sim, é um mundo injusto. É um mundo como eu falava na reflexão em que as novas gerações não dialogam porque se consideram ensimesmadas e nunca houve isso. Por isso eu sei que atrás de mim estão pessoas que muitas vezes se magoam com esta situação e que agora são tocadas pela tua graça. Agora são levantadas e soerguidas no teu amor porque sim o Senhor conhece o coração de cada um de cada uma e pode dar a eles e a elas um novo tempo uma nova esperança e mesmo nas suas limitações animar o que é mais necessário um coração um coração que seja valente para continuar a vida para aceitar o que não se pode mudar mas também para colaborar com os seus na mudança dessa realidade. E aqui estamos nós pedindo o que o Senhor também nos disse pedi e recebereis e agora eu me volto para essa água que todos os dias é abençoada na nossa novena essa água que está aí diante do televisor e que eu rogo de modo muito especial uma porção integral do teu espírito para que ao ser tomada ou ser aspergida nós tenhamos clareza desta maquinação que cada vez mais empurra a melhor idade para longe das coisas boas da vida mas também aquelas que obrigam uma vida que não lhes é própria abençoai Senhor através desta água aqueles que a cada dia estão como todos nós mais perto de Deus e que possam todos os dias à medida em que se aproximam mais da perpétua graça da eternidade estarem também cada vez mais repletos do Espírito Santo em nome do Pai do Filho e do próprio Espírito Santo Amém Rezemos ao poderoso arcanjo São Miguel Poderosa oração de São Miguel São Miguel arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Convite Olha como é bom nós podemos em momentos como esse falar das nossas vidas da nossa realidade de tudo que nós sofremos também ouvir a palavra de Deus para que de fato ela nos dê a solução mas não é só ouvir a palavra é naquele momento de oração também ouvir ao Senhor é estarmos preenchidos por essa força que é o Espírito Santo e vem do alto para nos auxiliar nas dificuldades em que nós nos encontramos por isso você aí de casa pode nos ajudar nessa missão ligue para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 e diga eu quero ser um filho uma filha de São José ou pelo nosso whatsapp 11 é o DDD 9 1300 90 65 11 é o DDD 9 1300 90 65 essa novena depende de você para acontecer ligue para nós mande um whatsapp e diga eu quero ser um filho e filha de São José padre é muito pelo menos um real por dia eu te peço na certeza em que nós salvamos vidas e que muitas graças e bênçãos tenha acontecido neste tempo em que essa novena está no ar que se mantém no ar por causa da tua bênção sim da tua providência e eu te espero amanhã com certeza aqui no canal da família que ninguém possa jamais dizer que nos envolvemos em vão São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos a vós amore 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 Obrigado.